...para fazer a leitura de um trecho da Bíblia. Evangelho, São João, capítulo 14, versículo 14. Sem pedir-lhes alguma coisa em meu nome, eu o farei. O senhor secretário fará a leitura da ata da sessão anterior. Pedido de dispensa da leitura da ata feita pelo vereador Pedro Biaso está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis à dispensa da leitura das atas permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Algum vereador deseja retificar as atas anteriores? Como nenhum vereador se manifestou, as mesmas permanecerão conforme transcritas e serão assinadas pela mesa e demais vereadores presentes. O senhor secretário irá proceder à leitura das matérias constantes no expediente. Oficio Executivo. Encaminhando em regime de urgência o projeto de lei que autoriza o Executivo Municipal a realizar a abertura de crédito suplementar no valor de R$ 100 mil. O pedido de urgência solicitado pelo Executivo está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Conforme o ofício assinado por todos os vereadores, solicitando que o referido projeto seja incluído na pauta da ordem do dia de hoje. Encaminhe o referido projeto de lei às comissões competentes e ordem do dia da presente sessão. Projeto de lei número 11 de 2013, do Executivo. Autoriza o Executivo Municipal a realizar a abertura de crédito suplementar no valor de R$ 100 mil. R$ 100 mil. Autoriza o Executivo. Oficio Executivo. Encaminhando projetos de leis que revogam as leis que concederam imóveis em comodato. Projeto de lei número 12 de 2013, do Executivo. Revoga a lei municipal número 1695, de 99, que autorizava a cessão de imóvel em comodato para a Igreja Adventista da Promessa. Projeto de lei número 13 de 2013, do Executivo. Revoga a lei municipal número 1696, de 99, que autorizava a cessão de imóvel em comodato para a Loja Maçônica de Aguaí. Projeto de lei número 14 de 2013, do Executivo. Projeto de lei número 14 de 2013, do Executivo. Que revoga a lei municipal número 1742, de 99, que autorizava a cessão de imóvel em comodato para a Associação Comercial Industrial de Aguaí. Projeto de lei número 15 de 2013, do Executivo. Que revoga a lei municipal número 1743, de 99, que autorizava a cessão de imóvel em comodato para a Igreja Batista Ágapo de Aguaí. Projeto de lei número 16, de 2013, do Executivo. Revoga a lei municipal número 1744, de 99, que autorizava a cessão de imóvel em comodato para o Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais de Aguaí. Em caminhos referidos projetos de lei para as comissões permanentes. Moção de aplausos número 27 de 2013, vereador Valdir Pozo e demais vereadores. Ao Tenente Coronel da Polícia Militar, Ricardo Silce, e ao Coronel da Reserva da Polícia Militar, Tadeu Simões Machado, pelo Encontro Anual de Veteranos da Polícia Militar do Estado de São Paulo. A referida moção encontra-se na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Moção de congratulações número 28 de 2013, vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci e demais vereadores. Ao Dr. Manuel Justino Bezerra Filho, pela posse como desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo. A referida moção encontra-se na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Indicação número 176 de 2013, vereador Louro Turmeiro. Construção de um muro de contenção contra enchentes no Poço de Saúde da Vila Braga. Indicação número 182 de 2013, vereador Louro Turmeiro. Limpeza da calçada da rua Dão Pedro II, altura do número 668. Indicação número 183 de 2013, vereador José Lázio Pereira de Oliveira. Reitera a indicação que solicitou a criação de viveiro municipal de mudas de árvores nativas e frutíferas. Indicação número 184 de 2013, vereador José Lázio Pereira de Oliveira. Colocação de placas e dizeres no solo, sobre limites de velocidade na Avenida Adolfo Simão. Indicação número 185 de 2013, vereador José Lázio Pereira de Oliveira. Solicitem vídeo de projeto de lei, disciplinando o descarte pela população e o recolhimento e destinação de medicamentos vencidos. Indicação número 186 de 2013, vereador José Lázio Pereira de Oliveira. Estudos visando incluir a aulas de noção de trânsito como atividade complementar nas escolas da rede municipal de ensino. Indicação número 187 de 2013, vereador José Lázio Pereira de Oliveira. Desenvolvimento de campanha municipal para preservação do rio Itupéva. Indicação número 188 de 2013, vereador Isaías do Pesqueiro. Limpeza das calçadas ao redor do cemitério da Saudade. Indicação número 189 de 2013, Isaías do Pesqueiro. Melhoriza a iluminação pública em frente ao velório municipal. Indicação número 190 de 2013, Isaías do Pesqueiro. Intercessão junto a eletro, visando a troca de lâmpadas queimadas na estrada que dá acesso ao Jardim Aeroporto. Indicação número 191 de 2013, Isaías do Pesqueiro. Repares na pavimentação do trecho asfaltado da estrada do bairro dos Nazários. Indicação número 192 de 2013, Isaías do Pesqueiro. Estudo no sentido de disponibilizar local apropriado para animais de grande porte, apreendidos em Aguaí. Indicação número 193 de 2013, Louro Turmeiro. Solicita a limpeza da praça Professor Joaquim Giraldi, localizada em frente ao estádio municipal. Indicação número 194 de 2013, Luiz Antônio... Pois não. Senhor presidente, mesa diretora, senhores vereadores, senhoras e senhores aqui presentes. Senhor presidente, eu gostaria que fosse lido na íntegra essas três indicações minhas aqui, que são três magníficos projetos que temos aqui. 194, 195 e 196. Muito obrigado. Definindo. Indicação número 194 de 2013, solicita ao prefeito providências para a construção de trevo na entrada da Igreja Nossa Senhora Aparecida da Escola João Silva. Senhor presidente, considerando o pedido de moradores do bairro Estrada Grande para a construção de um trevo para dar acesso à Escola João Silva e Igreja Nossa Senhora Aparecida, considerando que a intenção é evitar que mais acidentes aconteçam no local, considerando que este vereador já fez diversas indicações no sentido desde 2009, sem nenhum êxito, indico ao senhor prefeito municipal providências junto ao DR, Departamento de Estrada e Rodagem de São João da Boa Vista ou Pirassununga, no intuito de urgente construção de um trevo local supracitado ou, em caso da não construção de um trevo por parte do DR, pedir autorização para que o município possa construir. E, nesse caso, enviar o projeto de lei à Câmara Municipal e solicitar ao Governo do Estado verba a fundo perdido para a construção do trevo, enviando a ele cópia dessa indicação juntamente com as planilhas de custos e plantas de obra. Estrada de São Verde do João Silva, 27 de março de 2013. Vereador Luiz Antônio Milanes. Indicação número 195 de 2013. Assunto solicita reparos do assalto da Rua General Osório nas proximidades da Igreja Evangélica Madureira. Senhor Presidente, considerando a existência de um buraco na Rua General Osório nas proximidades da Igreja Evangélica Madureira, considerando que nas imediações funciona uma oficina mecânica que estaciona os veículos a serem consertados na rua, conduzindo ainda mais espaço transitável, considerando os inútuos transformos causados aos moradores e à população que trabalha nas imediações em decorrência deste buraco. Indico ao Sr. Prefeito Municipal providências urgentes, visando os devidos reparos do assalto da Rua General Osório nas proximidades da Igreja Evangélica Madureira. Estrada de São Verde do João Silva, 27 de março de 2013. Vereador Luiz Antônio Milanes. Indicação número 196 de 2013. Recapamento da Estrada Mina, que dá acesso a Curtidor Aguaí. Senhor Presidente, considerando que a Estrada da Mina, que dá acesso a Curtidor Aguaí, e a cerâmica de propriedade do Sr. José Carlos, encontram-se em peças em estado de conservação, considerando que ambas as empresas empregam dezenas de pessoas e contribuem para o desenvolvimento do nosso município. Indico ao Sr. Prefeito Municipal providências urgentes, visando o seguinte. Primeiro, recaveamento da estrada até a Mina d'Água. Segundo, varreção da estrada com maior frequência, pois os mesmos encontram muita areia em seu leito. Terceiro, limpeza do acostamento, que encontra-se com muito mato. E quarto, colocação de placa, proibido de jogar lixo. Estrada de sessão, vereador João Silva, 27 de março de 2013. Vereador Luiz Antônio Milanes. Indicação número 197 de 2013. Vereador Odair da Chacra. Solicita a reforma e a anunciação do campo de futebol do bairro Cidade Nova. Indicação número 198 de 2013. Vereador Odair da Chacra. Estudos e esforços visando em plantar o programa Jovem Aprendiz em Aguaí. Indicação número 199 de 2013. Vereador Getinho Rocha. Solicita limpeza na área do Cristo. Indicação número 200 de 2013. Vereador Mineirinho do Mato Seco. Contratação de fisioterapeutas para atendimento aos idosos na rede pública de saúde. A 200. Indicação número 200 de 2013. Contratação de fisioterapeutas para atendimento aos idosos da rede pública de saúde. Sr. Presidente, considerando a necessidade de profissionais especializados no tratamento de idosos no nosso município. Indico o Sr. Prefeito Municipal. Estudos visando a contratação de fisioterapeutas para atendimento aos idosos da rede pública de saúde. Ságio, Sr. Enviador João Silva. 28 de março de 2013. Vereador Mineirinho do Mato Seco. Indicação número 201 de 2013. Vereador Mineirinho do Mato Seco. Substituição de lâmpadas queimadas ou quebradas dos postos de iluminação da Avenida Rui Barbosa. Indicação número 202 de 2013. Vereador Daíra da Chacra. Solicita a cobertura da quadra externa do Centro de Lazer do Trabalhador Aguaiano, o Celtra. Indicação número 203 de 2013. Vereador Amauri Duto dos Santos. Solicita iluminação pública nas imediações do Cemitério da Saudade. Indicação número 204 de 2013. Vereador Amauri Duto dos Santos. Aquisição de um caminhão Multiação. Indicação número 205 de 2013. Vereador Amauri Duto dos Santos. Reforma e sandalização noturna na ponte do Jardim Aeroporto. Indicação número 206 de 2013. Vereador Amauri Duto dos Santos. Realização de concurso público para funcionários do futuro Centro de Zoonoses. Estação de tratamento de esgoto de Aguaí. As referidas indicações serão encaminhadas ao Prefeito Municipal. Não havendo mais matéria em pauta, Algum vereador deseja fazer o uso da palavra no expediente? Passaremos a ordem do dia. Com a palavra, o vereador Amauri. Boa noite, mesa diretoras, senhoras e senhores presentes, nobres pares, ouvintes da internet. Eu vacilei 10 segundos ali, olhando a indicação que ia fazer um comentário. Achei que algum colega, por isso que passou despercebido. Eu gostaria aqui de fazer um comentário sobre quatro indicações que eu fiz na data de hoje. A primeira delas é solicitando iluminação pública nas imediações do cemitério da saudade, o cemitério novo. Tem uma rua paralela ali ao cemitério novo que não tem iluminação pública. E as demais, as lâmpadas são muito fracas. Então, estou pedindo aqui para o Executivo acionar o setor competente e ver a possibilidade de iluminar os arredores daquele cemitério novo, que é um clamor da população que mora ali por perto, até pelo aspecto de segurança. Uma segunda indicação, eu quero até fazer um comentário sobre essa indicação com relação ao vereador Luiz Antônio Milanês, que depois que eu fiz a indicação, pedindo a aquisição de um caminhão multi-ação, por parte da Prefeitura, para desentupimento e limpeza de fossas sépticas. E eu tive conhecimento que o vereador Luiz Antônio Milanês, para aproveitar para parabenizar aqui, Mila, parece que o vereador também já pediu para o governador do Estado, esses caminhões multi-ação. Mas fica aqui o pedido, que eu sei que há necessidade desse caminhão. Tenho conversado com os funcionários que operam o caminhão atual e o caminhão atual não estão em boas circunstâncias. Uma outra indicação, é com relação à reforma e sinalização noturna na ponte do Jardim Aeroporto. Eu presenciei um fato essa semana lá, lastimável, né? É uma coisa fácil de se resolver e barata. A sinalização ali, eu vi que um outro colega vereador aqui, pediu também melhorias na iluminação. Verdadeiramente, precisa melhorar a iluminação daquele setor. As lâmpadas são muito fracas, né? E aquele pedaço ali está prestes a acontecer um acidente. Então, acho que tem que agir rápido, no intuito aí de evitar um acidente lá. E aquela ponte, existe uma estrutura de concreto, com uns 30, 40 centímetros de altura, que separa um metro da ponte para que os ciclistas e os pedestres passem pela lateral da ponte sem precisar passar no espaço onde passa o veículo. Como a iluminação está um pouco ruim, e essa parte de concreto também está precisando de uma sinalização, porque às vezes se percebe que as pessoas que vêm ficam meio perdidas ali, é só colocar aqueles sinais noturnos, aqueles destaques coloridos, de cor laranja, só para destacar o lugar que está a estrutura de concreto. Porque eu presenciei uma pessoa batendo de bicicleta lá. Felizmente não aconteceu nada, graças a Deus. Mas assim, é fácil, é só melhorar a sinalização lá. É uma indicação fácil que eu tenho certeza que os moradores lá vai, e todas as pessoas que por lá passam, vai perceber a diferença da melhoria. E uma outra indicação também, em função do futuro que vem chegando, e a necessidade da construção de um centro de zoonose no município, bem como a inauguração da estação de tratamento de esgoto do município, que vai captar de 60% a 70% e vai tratar o esgoto do município, vai precisar de funcionários para trabalhar nesses departamentos. Então, estou indicando aqui para o Executivo, para envidar esforços e estudos, no sentido de já ir se programando para a abertura desse concurso público, para esses funcionários que vão vir trabalhar aí nesses futuros departamentos. mais algum vereador deseja fazer uso da palavra no do expediente? Passaremos a ordem do dia. A ordem do dia, moção de pesar número 26 de 2013, vereador Valdir Pozer e demais vereadores, pelo falecimento da senhora Aparecida Cândida dos Santos. A moção de pesar número 26 de 2013, de autoria do vereador Valdir Pozer, pelo falecimento da senhora Aparecida Cândida dos Santos, está em discussão. Em votação, senhores vereadores que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 11 de 2013, que autoriza o Executivo Municipal a realizar a abertura de crédito suplementar especial de R$ 100 mil, parecer número 27 de 2013, das Comissões de Constituição, Legislação, Justiça e Redação. Após analisarmos o referido projeto de lei, esta comissão nada encontrou que possa objetar sua aprovação pelo plenário, no que tange o aspecto legal e constitucional. É ao nosso parecer a consideração dos senhores vereadores, sala das Comissões, 1º de abril de 2013. Vereador Tiago Roberto Maia de Souza, presidente, vereador Luiz Antônio Milanei, secretário, e vereador Claudinei, feliz de Assis, relator. Parecer número 28 de 2013, parecer da Comissão de Orçamento, Finanças Públicas e Tributação, projeto de lei número 11 de 2013. Pelo projeto de lei, em estudo, o Prefeito Municipal solicita autorização legislativa para realizar a abertura de crédito suplementar especial para a aquisição de um imóvel e melhoriza o setor industrial do município. Dessa forma, esta comissão, após analisar com detalhes a propositura em questão, concluiu que, sob o aspecto financeiro, a mesa está apta a ser deliberada pelo plenário. É ao nosso parecer, consideração dos senhores vereadores, sala das Comissões, 1º de abril de 2013. Vereador Pedro Biaso, filho, presidente, vereador Valdir Roberto Garcia, e após o secretário e vereador José Lázio Pereira de Oliveira, relator. Projeto de lei número 11 de 2013. Autoriza o Executivo Municipal a realizar a abertura de crédito suplementar no valor de R$ 100 mil. O projeto de lei número 11 de 2013, que autoriza o Executivo Municipal a realizar a abertura de crédito suplementar no valor de R$ 100 mil, está em discussão. Em votação, senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais matéria em pauta, na ordem do dia, passaremos as explicações pessoais. Algum vereador deseja fazer o uso da palavra? Com a palavra, o vereador Amaury. Seu presidente, novamente sob sua autorização, nas explicações pessoais, gostaria de trazer esse assunto aqui, nas explicações pessoais, eu acho que a maioria dos vereadores aqui devem navegar pelas comunidades virtuais na internet. Nós temos aí algumas no município. E às vezes a gente acaba vendo algumas críticas, não é o meu caso, eu não fiz essa indicação, mas estou aqui falando em nome dos vereadores. Às vezes a gente vê algumas críticas no que diz respeito a vereador ficar pedindo para tapar buraco. Opa, mas isso é um absurdo. O vereador não tem coisa mais importante para fazer do que ficar pedindo para tapar buraco? Né? É, eu chego a concordar parcialmente com as críticas que eu percebi lá que algumas pessoas fazem. Mas, é necessário, às vezes, porque existem assuntos mais graves e menos graves. Existem assuntos que precisam de uma atenção especial. E gostaria aqui de fazer um pedido para o senhor presidente, que é da base aliada do atual prefeito, uma vez que a época das águas está acabando, acredito que aí num ciclo de oito, dez dias, acaba em definitiva chuva, né? Talvez isso já esteja na pauta, se não estiver, gostaria aqui de pedir esse clamor da população, porque realmente a cidade está um queijo suíço. E ninguém aqui vai apontar a falha de ninguém, porque isso verdadeiramente acontece, né? O asfalto se deteriora e precisa de reparos. As críticas têm que vir a partir do momento que passou do tempo de resolver. Então, eu acho que agora não se resolveu ainda, porque verdadeiramente tem que esperar a época das águas. Em determinados locais precisa esperar o aterro que é feito para a terra compactar, né? Então, precisa fazer uma operação tapa-buraco na cidade, né? Eu entendo que às vezes a gente vê um vereador, o vizinho pediu aqui, o colega do outro bairro pediu ali, vai ter muitas indicações aqui, e indicações no qual são susceptíveis a críticas, né? Que até entendo as críticas, mas acho que agora é a hora do executivo, né? Pegar um responsável, detectar todas as ruas do município que estão precisando de reparo, mapear isso e fazer uma operação tapa-buraco, né? Esse é o meu clamor com relação a esse assunto, porque verdadeiramente a cidade está precisando dessas melhorias, inclusive nas estradas vicinais também. Partindo para um outro assunto, um pouco mais chato, um pouco mais crítico, porém necessário trazer na pauta da data de hoje, que é saúde. né? Eu acredito que há duas semanas eu pedi aqui para o presidente que verificasse junto à prefeitura o que que vem acontecendo com relação à falta de equipamento, de medicamentos básicos, analgésicos, analgésicos no pronto-socorro municipal. Continuam faltando analgésicos no pronto-socorro municipal, né? Coisas mínimas, porém necessárias. Trago aqui o clamor da população, trago aqui uma reclamação que não é minha, eu sim, como vereador e representante da população, trago aqui, peço para que o presidente como representante do legislativo, repito, e faz parte aí da base aliada da prefeitura, que veja isso de uma vez por todas. O que que está acontecendo que não tem analgésico no pronto-socorro municipal? Com relação à Santa Casa e aquele assunto polêmico, com relação à criação da Fundação de Saúde, que é um assunto aí que tem funcionários da Santa Casa me procurando na minha casa, que estão temerários com relação ao assunto da Santa Casa, quero aqui fazer uma observação, a minha missa é de corpo presente, o presidente como último a falar nessa Câmara Municipal, a gente não tem direito à réplica, é regimento interno e sempre foi assim e sempre será, disse aqui que tem vereador aqui que fez parte da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia no intuito de um ataque pessoal, tudo bem, eu fiz parte da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia durante o tempo que eu fui irmão da Santa Casa eu frequentei todas as reuniões eu era um dos 20 alguma coisa dos irmãos e me dediquei durante todo esse tempo e todos os documentos necessários que precisava da autenticidade do meu voto estão lá assinados então fazer crítica vazia oculta por um problema que se arrasta de anos o problema da Santa Casa não é um problema momentâneo não é um problema recente é um problema que vem de administrações anteriores repito administrações não é nem um e nem dois são uma subsequência de erros que vieram crescendo a dívida erros no que diz respeito a decisões que foram tomadas e existe uma dívida trabalhista muito grande na Santa Casa de Misericórdia de Aguaí e eu acho humanamente complicado ser a favor de um projeto que está resultando no fechamento da Santa Casa de Misericórdia de Aguaí lá trabalham 90 pais ou mães de família que trabalham lá há décadas o que eu pedi aqui e repito o presidente vai ter o momento para ele colocar toda essa situação e qual que é a opinião dele ele pode falar lógico da forma que ele entendeu bom senso cabe a cada um aqui e a consciência a cada um né a gente não pode concordar em simplesmente falar olha não tem outro jeito fechar eu a Mauri vereador eleito pela população gostaria muito muito que a atual administração eu já pedi isso uma vez vou pedir pela segunda vez desse uma atenção especial para os funcionários da Santa Casa todos os funcionários estão temerários estão apavorados faz uma reunião é uma ideia não custa nada mara com uma reunião pega a equipe do executivo responsável por todas essas decisões né mara com uma reunião dá uma satisfação não toma uma decisão aleatória entendeu sem levar ao conhecimento deles se é que a Santa Casa vai fechar ou que eu particularmente não acho terrível para o município de Aguaí eu acho que o município tem que evoluir e não involuir o município tem que evoluir né nós temos que trazer melhorias e aí não dá para ser favorável ao fechamento da Santa Casa ah mas tá então você não é favorável ao fechamento da Santa Casa e qual que é a saída a Santa Casa sim tem problemas sérios problemas sérios não tenho dúvida disso tem dívida alta o Ministério Público vem avaliando isso através dessa nomeação que fez para o executivo para ver qual que vai ser o posicionamento por parte do executivo o que que o executivo acha da viabilidade da sobrevivência da Santa Casa né a gente imagina eu particularmente acho que se houvesse uma melhoria no valor da subvenção subvenção essa que o atual prefeito o atual vice-prefeito desculpa o atual vice-prefeito doutor Adalberto Facine médico veio aqui criticar na outra administração e pedir por várias vezes né e agora será que ele está batalhando por isso? eu não estou vendo nenhuma batalha dele por isso mas enfim estou deixando aqui o meu clamor e o meu pedido em nome da população em nome dos ruídos que a gente está ouvindo por aí e quero comungar que há que existir melhorias porém tem que existir melhorias em pensar um plano B com criatividade sem a necessidade do fechamento da Santa Casa e sem fazer falsas acusações sem levar para o lado pessoal sem ficar com picuinha com politicagem eu estou falando aqui o que eu acho como vereador e o que a população tem me trazido durante esses dias quero só fazer uma última observação senhor presidente também a gente ouve falar e eu me julgo na obrigação de tudo que eu ouço eu ouço e que existe uma hipótese de estar errado eu tenho obrigação de vir aqui e trazer o conhecimento dos demais colegas das pessoas que aqui estão das pessoas que a mim confiaram seu voto não sei se é verdade salvo o melhor juízo existe aí rumores que nesse último final de semana aí eu não sei qual que está sendo o critério de contratação para as pessoas que prestam seguranças para essas festas essas festas esses bailes tem que ter critério as pessoas que precisam trabalhar nada absolutamente nada contra as pessoas que vão lá fazer o bico e ganhar seu dinheiro honestamente até porque chamaram ele e tem que pagar ele por aquele serviço que ele presta nada contra essas pessoas mas veja bem uma pessoa que não tem qualificação que não tem treinamento que não houve capacitação para prestar segurança para duas três mil pessoas num evento que está susceptível a acontecer uma facada um tiro uma briga e aí o que pode acontecer né então repito eu não sei qual que foi o critério eu estou só aqui comentando que há rumores de que as pessoas que prestaram segurança nessas festas não é uma empresa com capacitação para isso se porventura for por favor coloque que foi quem foi mas há rumores de que não foi e repito nada absolutamente nada contra as pessoas que foram lá dignamente e prestaram o trabalho mas aí é a segurança da população que está em xeque ok mais algum vereador deseja fazer uso da palavra antes de encerrar gostaria lógico de fazer alguns comentários como o vereador disse não por ser o presidente ou por ser o último a falar ele já foi o presidente ele já teve esse direito então eu acho que com relação as indicações com relação aos buracos que vem na nossa cidade que todas as indicações eu venho no dia seguinte aqui na terça-feira e normalmente eu tenho tido esse tempo de levar essas indicações direto ao prefeito municipal entregue em suas mãos e até por algumas vezes a gente já senta ali no momento e vê indicação por indicação e fica lá para ele tomar as devidas providências e volto a dizer que a prefeitura está de portas abertas para toda para todos os vereadores que quiserem ter algum acesso lá pois fique tranquilo vai ser recebido e muito bem recebido com relação à administração eu fico tranquilo porque eu tenho o senhor Sebastião Bias como uma pessoa responsável que sabe tratar o dinheiro da nossa cidade e tratar a população ele faz apenas três meses que e no quarto mês que está no seu mandato pegou uma prefeitura quebrada né e pegou também uma saúde a céfala deixada por um ex-prefeito médico então não tem como deixar de dizer e como disse o vereador também eu lembro de uma história que um casal né com filhos aí se separam aí a esposa fica com os filhos aí o marido quer ficar sabendo o que que vai fazer com o dinheiro da pensão pra que que vai e fica com aquela preocupação o que que vai ser feito com o dinheiro da pensão chegou em dezembro existia uma irmandade na Santa Casa e com a perda da eleição eles saíram deixar a Santa Casa a céfala deixado de lado o que que houve o que vem acontecendo que quem ficou com a Santa Casa foi por conta do promotor e do senhor juiz e o promotor deu a intervenção de 90 dias pra que a prefeitura tomasse as providências e que fizesse uma auditoria nesses 90 dias em que ficasse lá e realmente quem está lá de interventor que é o doutor José Ricardo Biaso e o prefeito Sebastião Biaso eles estão tomando todas as providências eles estão em contato sim com os funcionários inclusive essa semana veio a TV a IPTV no final de semana passada no fim de semana aonde apareceu também um ex-assessor né o senhor Jorge Chaad queria fazer críticas com relação a saúde também que se passar uma intervenção aumentar apenas 50 mil resolveria o caso se eles permaneceram no poder porque que eles não colocaram no passado no ano passado por exemplo essa verba de 50 mil reais a mais não deram conta do recado e deixaram tudo quebrado então o Tião Biaso sem brincar ele está arregaçando as bangas e vai retornar a saúde que a nossa cidade precisa então o senhor vereador o senhor tem todo o direito de cobrar é a sua função o senhor foi eleito pela população o senhor tem o direito de vir aqui se cobrar e a prefeitura também está de portas abertas para te atender também e nada mais havendo a ser tratado e sobre a proteção de Deus eu agradeço o comparecimento de todos e convoco-os para a próxima sessão e encerro a presente a próxima sessão e aí a próxima sessão a próxima sessão